oi pessoal hoje nós veio aqui um pouquinho na chácara trazer os alimentos da tereza e aí ela vai ficar aqui ó essa parte aqui todinha e aí o negócio ela beber água né porque cavalo bebe muita água né aí vou trazer o resto da comida que nós fomos lá atrás para ficar aqui é melhor porque aqui tem proteção chuva né só esquentar muito tem como ela descansar nessa sombrinha boa aqui ó do pé de tamarindo olha o tanto de tamarindo carregadinho gente olha o tanto oi oi pessoal cheguei lá da chácara o Edgar ficou aqui adiantando o almoço para mim vamos ver como é que ficou o almoço do Edgar isso aqui é para mãe dele vamos lá ver ele vai adiantando o almoço o almoço mas ainda tem que fazer lasanha viu gente ele quer comer lasanha ó ó é isso aí Edgar parabéns eu falei para ele é assa o frango e o tempero vai ser o seu aí que bem só é isso aqui já é o molho para fazer lasanha gente eu vou só almoçar aí ela vai ficar para a janta feijão e aí eu vou mostrar um pouco como que eu conto a minha lasanha Aqui ele já fez o molho branco O molho vermelho Ó, o molho vermelho já está pronto Aí agora eu vou começar a montar ela, né? Esse aqui é o molho branco O molho branco, gente, eu gosto de colocar Mussarela dentro E gosto de colocar Mais ou menos uma colher e meia de sopa de manteiga E pode ser a margarina também Aí um pouquinho de pimenta do reino Está uma delícia, viu, gente? Agora eu vou começar a montar a lasanha ali Primeiro eu começo colocando o molho vermelho Aí depois que eu coloco o molho vermelho Aí eu coloco a massa, né, do macarrão Para a lasanha E coloco o molho branco E, gente, quero dar uma dica A massa da lasanha A de pastel, essas que a gente compra na feira É melhor para fazer a lasanha, viu, gente? Só não fiz com ela hoje Porque não deu para mim ir até a feira Mas aí eu fiz com o macarrão normal Mas se vocês quiserem fazer com a massa do pastel Fica ótimo também Ela emagreceu bastante, cara aí? Emagreceu Então, pessoal, eu já terminei de montar ela Aí eu fui intercalando, né O molho vermelho Com o macarrão Molho branco Presunto, mussarela Aí por fim eu coloquei a mussarela Agora eu vou colocar para gratinar Né, porque já está tudo semi-conzido E já já eu mostro para vocês Bom, pessoal A lasanha ficou assim, ó Aí eu estava lá para dentro, gente Quase que eu deixo queimar a lasanha Mas eu tirei agora do forno Porque esse forno Do fogão a lenha é potência, viu? Tem que ficar sempre vigiando E controlando o fogo Diminuindo a lenha, né Para ficar só num vapor mesmo Da quentura Para acabar de chegar A gente tira um pedaço para mim Vocês não têm noção Está uma delícia O tempero está certinho Não está passando Nem diminuindo O tempero está num ponto Não está passando 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 Oi pessoal, hoje o meu almoço praticamente já está pronto, sobrou muita mistura de ontem e hoje eu vou só repor, fazer um arroz branco e esquentar o feijão, estou esquentando as outras misturas então meu almoço hoje está praticamente pronto, e aí eu quero dar essa dica aí para vocês donas de casa e também tem muitos homens que gostam de cozinhar, eu aprendi a guardar alho dessa forma gente porque quando a gente compra assim mais alho, que já quer descascar e pôr na geladeira na geladeira ele acontece de escurecer e no freezer quando vai descongelar ele, ele murcha, fica ruim parece que perde até o sabor do alho, então esse jeito aqui, além de não perder o sabor do alho fica com um saborzinho gostoso por conta do alecrim, está vendo? aí você escolhe, depende de tanto alho que você vai fazer, você vai aumentando o óleo muitos guardas até colocam ao invés do óleo, põem o azeite, mas o azeite é caro né gente? para ir pondo muito, então aqui eu coloquei e optei pelo óleo mesmo e aí eu coloco o alecrim e sempre se pode deixar assim ó aí na hora que for cozinhar, tira o tanto de alho que vai precisar tampa, pode ficar fora da geladeira e também pode ficar dentro da geladeira né, se preferir eu costumo deixar dentro do vidro também e pôr na geladeira, mas aqui agora como eu gasto muito alho, esses dias eu nem estou pondo na geladeira, estou ficando direto aqui então eu já tirei hoje para afogar o arroz, aí fica assim ó, conserva o alho ó, isso aqui é uma conserva de alho e fora disso, conserva o alho fazer o almoço, ou seja, a única coisa que eu fiz é o arroz porque ontem sobrou muita mistura, graças a Deus feijão também, é... só esquentei também ó e sobrou macarrão frango assado e lasanha então hoje o nosso almoço é esse, sobra de domingo menos o arroz, que o arroz eu afoguei né, arroz fresquinho e salada de alface e salada de alface, sempre falei para vocês que a gente gosta de alface assim, sem temperar e já sobrou um pouquinho de salada fria, mas vai acabar com ela agora eu estou vendo a hora, não sei que vai ir em cima do meu ai ó gente, adivinha aproveitar a divina, eu sou a divina em bom ai ó gente, adivinha aproveitar a divina, eu sou a divina em bom agora, já veio almoçar novamente conosco ai só que chegou aqui, já pus ela para trabalhar ai ó, nossa bonito isso ai ai ela está tirando aqui para mim os alecrim, ai eu falei para ela pegar os pequenos assim ó ai os pauzinhos eu gosto de colocar para cozinhar no feijão ai fica o cabinho, ai dá para ver é não é tema fala Pai do Senhor para os irmãos ou de ou de Pai do Senhor diga a Pai fica chamando ela de idosa Pai do Senhor a gente sabe que ela é idosa, mas não precisa chamar ele tem inveja de mim oi pessoal, continuando aqui o nosso dia chegou outra benção, minha sobrinha Jerusa está aparecendo a carequinha do diga ali ó aí eu fiz de novo a divina falou assim eu quero bolo de cenoura então tá o bolo de cenoura com todo carinho mas eu vou comer ai eu fiz cebido em doce gente cebido em doce que é fácil de fazer é vapit vupit então é isso ai, agora vai fazer uma oração e depois eu vou fazer um vídeo ai completo que vai ficar no meu canal viu e depois eu vou fazer um vídeo